Oi, oi, gente! Hoje eu vou dar continuidade ao nosso último vídeo e eu vou contar para vocês como foi que eu superei os desafios do início da amamentação. Vocês lembram que eu contei para vocês nesse último vídeo que eu fiz uma aula de amamentação quando eu estava grávida do Luca de 7 meses? E essa aula foi ótima e eu fiquei super feliz de ter feito, eu acho que me ajudou muito. E eles me encheram de informações super importantes, mas eu achei interessante que quando a aula estava acabando, eu vi que a consultora não falou nada sobre as dores do início da amamentação, as rachaduras, as fissuras, e ela abriu um espaço para perguntas. E eu achei mais interessante ainda que ninguém fez essa pergunta que estava na minha cabeça, a pergunta que não queria calar. E que eu acho que é a pergunta que está na cabeça da maioria das grávidas, que estão grávidas do seu primeiro filho. Então eu levantei meu dedinho e eu perguntei para ela. Eu perguntei, vai doer? Amamentar vai doer no começo? Eu vou sentir dor? Eu vou ter fissura, rachadura? Eu estou te perguntando isso porque muitas mulheres ao meu redor, que eu conheço, sofreram com isso no começo da amamentação. Sofreram com as fissuras e as rachaduras. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque até agora você não falou, ninguém perguntou. O que ela me respondeu foi que se a pega do bebê estiver correta, o peito da mãe não machuca. E isso é verdade. De fato, se o bebê estiver com a pega correta, a fissura, a rachadura, a ferida não acontece. Mas uma coisa interessante que a consultora de amamentação não me disse naquela aula e que ninguém nunca me disse, que eu só fui descobrir depois do nascimento do Luca, foi que quando os bebês nascem, eles não têm a pega perfeita imediatamente. Isso porque eles estão aprendendo a mamar e eles precisam de um tempo para praticar. Por melhor que seja a pega deles no começo, ela ainda não é perfeita. Mesmo o Luca não tendo problemas com a pega, eu sofri com rachaduras e fissuras. E é por isso que esse problema é tão comum, porque a maioria dos bebês precisam de tempo para praticar e para chegarem a essa pega que não machuca o peito. E é por isso que é tão importante nesse comecinho que você tenha a ajuda de uma consultora de amamentação ou de uma enfermeira especializada em aleitamento. Porque não adianta eu te explicar aqui qual é a pega correta, porque cada bebê é um bebê. É muito importante que nesse momento, desse começo, você esteja com o seu bebê no seu colo, dando de mamar e a consultora do seu lado. Então, assim, procure ajuda nesse momento, porque a pega correta vai te ajudar muito a passar por essa fase. Bom, nesse comecinho da amamentação, que a gente não sabe direito como é amamentar e os bebês também não sabem direito como é mamar. Está todo mundo aprendendo, tanto a gente quanto eles. Eu acho que é super importante a ajuda de quem entende desse assunto. Então, para mim foi muito importante a ajuda da consultora de amamentação, porque ela me deu vários macetes, principalmente de posicionamento. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou para acertar a pega do lucro. Então, assim, tudo que eu podia fazer para ajudar ele a mamar da maneira correta, para ter a pega correta, ajudou em relação a evitar as feridas, a evitar as rachaduras. Então, assim, ela me deu um macete de posicionamento que foi maravilhoso, nunca vou esquecer. E durante os três primeiros dias de vida dele no hospital, eu pedi duas vezes a visita da consultora durante o dia, e ela sempre vinha e corrigia o nosso posicionamento. Eu vou demonstrar para vocês esse macetezinho do posicionamento com essa bonequinha aqui, que é da filha da minha amiga, a Sophie, me emprestou para eu fazer o vídeo para vocês. Por quê? Bom, com o Luca não dá para eu demonstrar mais, porque ele já tem um ano e meio, 18 meses, ele mama de qualquer jeito. Sentar deitado, em pé, já não faz muita diferença. Mas com o recém-nascido, a gente precisa sustentar o corpinho deles no começo da amamentação. A gente precisa guiar eles da melhor maneira possível para que a pega fique correta. Então, assim, a consultora sempre falava para mim, olha, esse posicionamento funciona, não deixa de usar. Eu tinha vontade sempre de amamentar assim, né? Que é a maneira que a gente vê todo mundo amamentando, e eu acho que é meio que um instinto da gente colocar eles assim. Mas ela me falou, olha, tem uma posição que é um pouco melhor, que vai ajudar ele a aprender a mamar mais rápido. Então, sempre virar a barriguinha dele para a minha barriga. Ela me explicou que o bebê que mama no peito tem que estar sempre com a barriga dele colada na barriga da mãe. Porque o bebê da mamadeira a gente pode fazer assim, que não tem problema, barriguinha para cima. Mas o bebê do peito não, barriga com barriga. E ao invés de ficar segurando assim, e você não saber direito o que está acontecendo ali, ela me ensinou que o correto seria eu segurar a cabeça dele com essa outra mão, e essa mão que está perto do peito, eu apertar o peito como se fosse um sanduíche, fazendo assim, e oferecer o peito na boca dele. E ficar sempre de olho se ele estava sugando somente o peito, que é a pega incorreta, ou se ele estava sugando toda a auréola, bocanhando toda a auréola, que é a pega correta. Então, toda vez que eu me cansava, porque é uma posição um pouco assim, estranha, mas toda vez que eu me cansava, e dava uma relaxada, e fazia assim, a consultora chegava, e falava, olha, ele está com a pega incorreta, ele está sugando só o peito, e era verdade. Estava só sugando a ponta do peito, e aí que começava a rachadura e a fissura. Então ela falava, vamos reposicionar tudo de novo, e aí guiando melhor o Luca, ele foi aprendendo a ter a pega correta, ele foi aprendendo a mamar de um jeito que não me machucava. Eu achei esse macete sensacional, fez muita diferença pra mim. Essa foi a almofada de amamentação, que a consultora de amamentação do hospital me sugeriu. Ela é maravilhosa essa almofada, de todas foi a que eu mais gostei pra esse início da amamentação. Por quê? Porque você prende ela na cintura, e ela é durinha, ela fica presa na cintura durinha, e ela consegue sustentar o peso do bebê. Então você consegue ter as mãos livres pra você posicionar o bebê da maneira correta. Ela é muito legal, olha, ela é toda durinha, ela vem com uma parte mais alta em cada lateral, pra cabecinha do bebê ficar um pouquinho mais alto. Ela vem com esse fecho aqui, e ela tem ainda um bolsinho pra você colocar a pomada, enfim. O nome dessa almofada faz todo sentido, chama My Breast Friend. Breast é peito em inglês. Mas eles fizeram uma piadinha com My Best Friend, meu melhor amigo. Então assim, essa foi a minha melhor amiga nos quatro primeiros meses de amamentação do Luca. Porque realmente eu vivia com essa almofada na cintura. Ó, uma vez que você colocou ela, ela fica fixa no seu copo, tá vendo? Então assim, você vai colocar o bebê aqui, e você consegue posicionar o bebê. Uma vez a ferida já estando ali, as dicas que elas me deram pra gente tentar aliviar essas dores, e melhorar a ferida mais rapidamente, ajudar a ferida a cicatrizar rapidamente, foi em primeiro lugar, colocar o colostro ou o leite materno na ferida, e deixar respirar um pouquinho. É muito importante que você não abafe essa área. Então assim, se você puder ficar sem sutiã, só com uma camiseta soltinha, esse seria o mais indicado. Mas se você tiver que ficar de sutiã, eu por exemplo, fiquei com o peito muito cheio, muito pesado, eu precisava do sutiã. Então elas me aconselharam a usar essa conchinha, que ela faz a proteção, o peito não encosta no sutiã, então você não tem um atrito. Ou então esses círculos, que você faz com toalhinha ou com lencinho. Isso me ajudou bastante. E tomar um pouquinho de sol, assim, pela manhã, eu tomava um pouquinho de sol, ajuda a secar a ferida e cicatrizar mais rápido. As consultoras me aconselharam a usar uma pomada de lanolina nas feridas, para cicatrizar mais rápido. A que mais me ajudou, que foi a orientação delas, foi a Lanzino. Eu tentei óleo de coco, tentei uma pomada chamada Mother Love, que é super natural, umas amigas me indicaram, mas a que cicatrizou mais rápido foi a Lanzino. E elas me deram a dica de tirar a pomada antes de dar de mamar, porque nesse comecinho, principalmente, eles ainda estão acertando a pega, e o peito pode ficar escorregadio e prejudicar a pega do bebê. E se o bebê estiver pegando errado, vem mais fissura, hein? Eu já falei isso pra vocês em outro vídeo, e é capaz que ainda vá falar isso várias outras vezes em vários outros vídeos. A maternidade é como um videogame que não acaba nunca, né? Quando a gente vence uma etapa, já começa logo outra em seguida, que a gente tem que aprender tudo de novo do zero. Assim que as feridas e as rachaduras cicatrizaram, e amamentar não era mais algo dolorido pra mim, eu comecei a sentir o meu peito empedrar. Por quê? No comecinho, logo depois que o Luca nasceu, ele só mamava um peito por mamada. Mas conforme ele foi crescendo, com duas ou três semanas, ele já estava querendo mamar o segundo peito. Então ele começou a mamar dois peitos por mamada. Mas o que acontecia? Ele normalmente dormia no meio do segundo peito. Então eu tinha sempre que intercalar. Eu tinha sempre que começar a mamada com um peito diferente, pra não empedrar. Então assim, se eu começasse a dar de mamar com o lado direito, eu tinha que ir na próxima mamada inverter, começar a dar de mamar com o lado esquerdo. Porque senão ia acumulando, sobrando leite num peito só, e aí começava a empedrar. Mas no cansaço, na correria que é, quando a gente tem um recém-nascido, não é fácil a gente ficar marcando o peito que a gente começa a mamada. Bom, o que eu fazia? Eu adorava esse app, é um aplicativo, que eu marcava as mamadas. Ele chama Baby Feeding. E aí eu marcava as mamadas, e ele me dizia por qual mamada, se era a direita ou a esquerda, que eu tinha começado. Ou, se eu não tivesse tempo de pegar o celular, se o celular não tivesse pro peito, eu usava só um elastiquinho de cabelo, pra marcar a mamada. Eu só colocava ele assim, no sutiã. Eu dava a volta e puxava. Tem muita gente que usa um alfinetinho de segurança. Mas eu não achava legal aquela coisa dura, ficava muito com o bebê no colo, sabe? Então eu não gostava. E também acho pontudo, pode abrir. Isso aqui é super flexível, elástico de cabelo. Tem vários sutiãs de amamentação que já vem com uma marquinha pra você ir marcando. Então assim, isso aqui foi uma ideia bem simples e que me salvou bastante. Porque se eu não intercalasse, o peito empedrava. Não tinha outro jeito. Bom, o que eu fazia quando o peito empedrava? Porque às vezes eu tava tão cansada no meio da noite, que nem isso, nem a marquinha no sutiã com elástico eu fazia. E aí às vezes acabava que eu começava sempre com o lado direito. E aí ficava sobrando leite no peito esquerdo e empedrava. Bom, a melhor solução pra mim foi fazer compressa de água quente. E massagear um pouco o peito. Ou então tomar um banho quente, massageando. E usar a maquininha de tira-leite. Porque às vezes o Luca tava dormindo, às vezes ele não queria mamar. Então assim, foi aí que a maquininha de tira-leite me salvava. Porque se o peito tava empedrando, tava com muito leite porque ele não tinha mamado tudo, eu esvaziava o peito com a maquininha de tira-leite. E aí já desempedrava e já vinha um alívio. E graças a isso, eu acho, graças a maquininha, eu não tive nenhuma mastite. Isso nunca virou mastite, eu nunca tive febre. Eu acho que se não fosse a máquina, era bem impossível de eu ter desenvolvido uma mastite. Então assim, a máquina foi muito minha amiga. Eu acho super importante lembrar e falar que essa fase do começo da amamentação, ela é muito delicada, principalmente por conta da revolução hormonal que a mulher tá vivendo no pós-parto. E é por isso que é tão importante que a mulher seja cuidada nesse momento. Que ela tenha apoio, suporte. Eu tenho certeza que eu só consegui superar essa fase porque eu tive todo o apoio e suporte do meu marido e da minha mãe nesse momento. Pesquisas mostram que mulheres que têm o apoio do marido nesse momento, incentivando a mulher, cuidando dos afazeres da casa, possibilitando que ela tenha calma pra focar somente no bebê, essas mulheres amamentam por mais tempo. Ou seja, o pai também faz parte desse processo. E ele tem um papel fundamental pra que a amamentação aconteça. Eu tenho que, obviamente, dizer a verdade que nesse começo eu amamentei sim com o peito sangrando, que foi doloroso sim, nesse comecinho de amamentação. Eu não quero mentir porque se eu chegar aqui e dizer que foi tudo lindo, perfeito, mil maravilhas, eu não vou estar ajudando ninguém. Eu não quero desencorajar ninguém, mas eu também não quero fazer com que outras mães acreditem que é tudo lindo e perfeito pra todo mundo e só pra ela que não. Então eu tenho que dizer a verdade. Mas, sem dúvida alguma, eu tenho que dizer também que eu consegui superar essa fase graças muito ao hospital onde o Luca nasceu, que dá todo o apoio pra amamentação, que me encheu de informações que me ajudaram muito nos momentos de dúvidas. Essas informações fizeram toda a diferença. E eu acho que o melhor conselho de todos que ela me deu foi quando ela olhou bem pra mim e me disse Olha, se você quer mesmo muito amamentar, foca no seu bebê nesse momento. Esquece de tudo, de todo o resto. Esquece da casa, da comida, da roupa, tenta esquecer dos problemas, se possível. E concentra no seu bebê. Todo o resto pode esperar, mas o seu bebê vai crescer. E a única chance que você tem pra amamentar ele é agora. Eu acho que eu nunca vou esquecer esse conselho que ela me deu. E todas as vezes que eu tava no meio de alguma dificuldade, pensando em desistir, essas palavras vinham pra minha cabeça e me davam força pra eu continuar. E eu acho que o meu conselho pras mães que estão grávidas e querem amamentar, ou pras mães que estão vivendo esse começo da amamentação agora, nesse momento, o meu conselho é peça ajuda, peça apoio. Nós, mães, não somos invencíveis. Pra cuidar dos nossos filhos, a gente precisa ser cuidada também. Então, assim, eu tenho certeza que com ajuda a gente pode superar essa fase e muitas outras fases e seguir amamentando os nossos filhos por muito mais tempo. Uma coisa que eu não posso deixar de falar também é que, embora todos saibam que eu sou totalmente a favor da amamentação e eu quero motivar, incentivar e apoiar mães pra que elas sigam amamentando os seus filhos, eu também não posso deixar de dizer que se por um acaso algo aconteceu e você não conseguiu seguir amamentando, você não conseguiu superar essa fase do começo ou qualquer outra fase, não se sinta menos mãe. Ninguém é menos mãe por não ter amamentado. O amor de mãe independe se o leite veio do peito ou da mamadeira. Minha mãe não conseguiu me amamentar por muito tempo e, pra mim, ela é a melhor mãe do mundo. É isso aí, gente. Mais uma vez, eu adorei dividir a nossa experiência com vocês e eu espero que a nossa história do comecinho da amamentação dê força pra muitas outras mamães vencerem essa fase e seguirem amamentando seus bebês. É isso aí. Muito obrigada. Não esquece de avaliar o vídeo no final e se inscrever no canal pra receber novos vídeos. Beijos, fiquem bem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Teve alguém que acordou da soneca. Eu gravo enquanto ele dorme, gente. Oi, oi, gente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o porquê amamentar. Eita, que danou-se. Não vai dar pra gravar assim, não, gente, hein?